Alemar que no beat, só pedrada WG Splatfunk, copia não Godzilla Records Tudo só os verdadeiros, tchau pros pra onde Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Os foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntos só os verdadeiros, tchau pros pra onde O foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntos só os verdadeiros e vai pros pra onde No toque do robô é o Alemar Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade Minha nave em verde abacate já mandei lavar Porque tem bailão na comunidade Já chamei as mina no zap, mandei encostar Tudo que quis e hoje tem a vontade O foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntos só os verdadeiros e tchau pros pra onde O foguete já tá preparado pra acelerar Hoje o mundão girou, nós tá no auge Mandela é só jet de quebra, olha como nós tá Juntos só os verdadeiros e vai pros pra onde Alô Ramon, G.L. e Mark no beat É hit, cap Consila Records No toque do robô é o Alemai WG Splatfunk, copiar não